Você escolheu o cartão de crédito pelo site da Foregon e quer saber se a gente aprova e acompanha o seu pedido? Assiste o vídeo até o final que eu vou te contar como funciona. Oi pessoal, eu tô aqui pra tirar uma dúvida que é bem comum dos nossos usuários. A Foregon participa da análise de crédito e aprova o cartão? Bom, a resposta é não. A Foregon, ela mostra pra vocês as opções de cartão disponível no mercado e possibilita que você conheça as informações mais importantes antes mesmo de fazer a solicitação. Mas caso você decida fazer o pedido, você é encaminhado pro site do banco e lá vai preencher uma proposta que vai ser analisada exclusivamente por ele. A análise de crédito é feita por várias etapas. Então, se você tem o score alto, não tem o nome sujo, pode ser que não consiga aprovação. Por quê? Esses são apenas alguns dos fatores levados em conta pelo banco responsável pelo cartão na hora de analisar se vai liberar crédito ou não pra você. E por que a Foregon não participa da análise e não aprova o cartão de crédito? A Foregon, ela não é uma instituição financeira. Nós somos um marketplace de produtos financeiros que, além de produtos como cartões, maquininhas, empréstimos e contas digitais, oferece vários conteúdos de educação financeira e que podem te ajudar aí a conseguir progressos financeiros. A nossa participação termina exatamente no momento em que você é direcionado ao banco. Por questão de segurança, a gente não tem acesso a nenhuma informação da sua proposta e, por isso, a gente não consegue fazer o acompanhamento ou comunicar pra você se você foi aprovado ou não e, caso não tenha sido, o motivo da negação do seu pedido. O que a gente faz é te orientar, passar os telefones de contato da central de atendimento do banco emissor do cartão que você solicitou, pra que você possa ter alguma informação e tirar a sua dúvida. Mas, olha, você pode contar sempre com a gente, porque mesmo que a gente não consiga resolver o seu problema, a gente vai te conduzir pra chegar na solução mais fácil. Essa é a Foregon, e é por isso que a gente descomplica os bancos, trazendo bastante informação e te deixando por dentro de tudo que diz respeito ao universo financeiro. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente vai te ajudar ou você pode seguir as nossas redes sociais. Nós estamos lá exatamente pra descomplicar qualquer informação sobre banco e sobre o universo financeiro pra você. Vejo vocês nos próximos vídeos. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri